Esquece essa atitude guliana, o teu ego tá grande e pariana Cara tipo não, tu não queria uma semana E além disso esse teu mijuxo não me engana Então, deixa desestruxador Vamos fazer amor Eu sou teu dread e tu me amou Seja em que momento for E se tu viés quando tu não prestas Eu respondo da forma que mais detestas Mas se tu viés com harmonia com essa cintura de viola Eu sou perita, tu canela, tu tipo gota amanecas Funkin' love nessa sexta-feira Porque o nosso love é nossa babadeira Tipo... Se tu me prometes eu só quero cuidar de ti Cuida de mim, baby Estão pra estar assim, falar contigo Sem discutir, baby Gritar pra quê? Discutir porque também já me esqueci, baby Eu vou cuidar de ti, baby Se cuidares bem de mim Eu juro que eu cuido bem de ti, baby Eu não sou de coração Mas eu faço o que ela tem I just want my baby back I just want my baby back I just want my baby back Cuidar de ti De ti, yeah Cuida de mim, baby Estão pra estar assim, falar contigo Sem discutir, baby Gritar pra quê? Discutir porque também já me esqueci Eu vou cuidar de ti Se cuidares bem de mim Eu juro que cuido bem de ti, baby I just want my baby back Vai me ajudar, bair o calentar Eu vou cuidar de ti Ou eu jamais tefece Ou eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu! Tu duas persoingues Oh, 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 yeah